Item de número 11, processo número 48500-0011-84-2015, resultado da audiência pública número 28 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Companhia de Interconexão Energética, sim, vigorar a partir de 1º de julho de 2015. Relator, diretor André Peptoni. As portarias do Ministério de Minas e Energia, de números 210 e 211, ambas de 2011, definiram a equiparação técnica e a comercial das instalações do sistema de transmissão Garabi 1 e 2 da CIEM aos concessionários de serviços públicos de transmissão. Conforme definido nessas portarias, em 1º de julho de 2015, deverá ser realizada, então, a primeira revisão tarifária periódica da CIEM. A CIEM obteve reforços de transmissão autorizados por meio de resolução autorizativa de novembro de 2012, e tais reforços estão associados às instalações equiparadas pela portaria 211 ao sistema de transmissão Garabi 2. E a proposta de revisão tarifária da CIEM segue, então, as regras do PRORET, estabelecida no submódulo 9.1 e aprovada pela resolução 553 de 2013. E em 12 de maio, na 16ª edição da reunião pública deste ano, este colegiado instaurou a audiência pública 28, que transcorreu entre 13 de maio e 3 de junho, e visou, naquela ocasião, colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária da CIEM. E pelo Memorando 398 de 2015, de 9 de junho, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira apresentou os valores definidos na base de remuneração da CIEM. E pela nota técnica 139 de 10 de junho, a SGT detalhou a proposta de revisão tarifária da CIEM ao relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, a revisão tarifária anual rápida da CIEM abrange a base de remuneração regulatória, os custos operacionais e as receitas oferidas com outras atividades, que nem a agência faz com qualquer outra concessionária em processo de revisão tarifária. O reposicionamento tarifário da CIEM é de menos 7,49%, portanto, está se propondo uma redução de tarifa. E essa redução de tarifa foi calculada a partir da receita da CIEM, de 315 milhões de reais aproximadamente, que foi definida na resolução de 2014, de número 1756. A SGT analisou que foi considerada apenas a receita verificada associada à instalação contabilizada até 31 de janeiro de 2015, como determina o item 7.1.2 do módulo 9.11 do PRORET, que diz assim, considera-se como data base do laudo de avaliação o último dia do sexto mês anterior ao mês de revisão periódica. Sobre a base de remuneração regulatória, o cálculo da remuneração do capital depende do estabelecimento da base e os critérios a serem aplicados estão definidos no item 7 do submódulo 9.1 do PRORET, que fixa os critérios e os procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação. Então, a tabela 1 apresenta o cálculo da base de remuneração bruta, sobre a qual incide a taxa de depreciação média de 424, que resultou no cálculo da cota de depreciação. Então, nós temos um ativo imobilizado em serviço, no valor de 2.415, bens totalmente depreciados, 24 milhões, logo, a base de remuneração seria o ativo imobilizado, menos o índice de aproveitamento integral, que é zero, o saldo bruto de obrigação especial, que é zero, e a base também de bens totalmente depreciados, o que totaliza 2.390. Já a tabela 2 apresenta o cálculo da base de remuneração líquida, utilizada como base para o cálculo da remuneração do capital. Então, nós temos o ativo imobilizado em serviço, a depreciação acumulada, que atinge 1.290, e aí a base de remuneração líquida, que vai permitir o cálculo de remuneração do capital, ela é calculada da seguinte forma, é o AIS, diminuído da depreciação do índice de aproveitamento, que ambos são zero, a depreciação é 1.290, o índice de aproveitamento é zero, o saldo líquido de obrigação especial é zero, e os terrenos e servidões, 26 milhões, o que torna a base líquida em 1.151 milhões. E o custo anual dos ativos elétricos, calculado pela soma das parcelas de depreciação e rentabilidade, resultou, então, em 202 mil reais. Sobre os custos operacionais, temos que, para fazer o cálculo deste, e identificar os custos eficientes, deverá ser adotada a relação percentual entre custos operacionais e o de reposição de ativo. Para sim, será adotada a relação percentual obtida na definição da receita inicial da empresa de 2%. Além disso, o custo operacional eficiente foi aumentado, ou seja, foi elevado em 1.3, para comportar o valor relativo à contratação de seguros, conforme disposto no item, no submódulo 9.1 do PRO-RET. Foram consideradas ainda 5% relativo ao custo anual das instalações móveis e imóveis, calculado sobre o custo operacional eficiente com a adição de seguros. A tabela 3 apresenta um custo operacional total. Nós temos o custo operacional eficiente, o custo anual das instalações móveis e imóveis, e o custo operacional total. Sobre as outras receitas, o PRO-RET define a metodologia para compartilhamento da receita oferida com outras atividades, segregando em atividades complementares e atípicas, e para a primeira revisão da CIEM, não foram recebidos valores associados a outras receitas. E sobre o resultado, senhores direitores, nós temos que a RAP calculada para a CIEM será então de 291 milhões de reais ano. E ela é composta da seguinte forma. Nós temos a remuneração bruta de capital, a cota de reintegração regulatória, logo a remuneração atinge o valor de 202 milhões, o custo operacional eficiente de 51 milhões, logo a receita requerida, que seria o custo operacional eficiente, mais a remuneração bruta do capital adicionado da cota de reintegração, então totaliza 254 milhões. A receita anual líquida, ela é composta de outras receitas, menos a receita requerida, então atinge também o valor de 254 milhões, considerando que outras receitas é zero. E temos que os encargos setoriais de 37 milhões que são adicionados, então a receita anual líquida, para compor a receita anual permitida. Assim, a partir das metodologias propostas no submódulo 9.1 do PRORETE, em relação à CIEM, obteve-se reposicionamento negativo de menos 7,87%, ou seja, a receita requerida para a prática do serviço é 291 milhões e a receita verificada de 315 milhões, o que nos permite reduzir, então, a tarifa em 7,49%. Sobre a análise aqui da audiência pública, vale a pena ponderar que em relação às contribuições acatadas, destacam-se as seguintes. Atualização monetária da base de remuneração para a data base de junho de 2015, a inclusão de seguros e de parcela de anuidade, aos custos operacionais eficientes, a correção da alíquota efetiva de PIS e COFINS, e a correção do percentual associado à taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica de 0,4%. Frisa-se que tais itens estão previstos no PRORET e foram adequadamente incorporados à proposta pela SGT. Não foi acatada a contribuição que pleitou a atualização dos parâmetros do UOC, aplicando a revisão tarifária, por possuir caráter meteorológico, que não está em discussão no momento. E, ademais, concorda-se com o entendimento da SGT de que o UOC vigente para a revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão existente foi exaustivamente discutido na audiência pública nº 31-2013 e não deve ser alterado para o caso da CIEM. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500-06191-2014-12, voto para emitir resolução obligatória, minuta anexa, que aprova a primeira revisão tarifária periódica da CIEM, que fixa posicionamento anual de RAP de menos 7,49%, e a receita requerida de R$ 291.712.690,82. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a de turismo decidiu por emitir resolução homologatória que aprova a primeira revisão tarifária periódica da Companhia de Interconexão Energética, CIEM, que fixa o repousamento da receita anual permitida da RAP em menos 7,49% e a receita requerida de R$ 291.722.690. Próximo item. a receita. 1,2,1,2,1,1,2,3,1,2,1,2,1,2,0. 10,5 Dog, 1,2,1,2,1,1,2,0.